Obrigado. 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 Pode dar algum conselho para o treinador, quem vai ser depois do mestre e para o futuro ou para o futuro? Não, creio que não me cabe a mim esse papel, não me cabe a mim essa decisão ou essa opinião. As pessoas da Federação devem escolher aquele que entenderem que é o treinador que melhor serve os interesses da Federação. Obviamente que creio que ao longo destes quatro anos e quatro meses fizemos tudo aquilo que estava ao nosso alcance em termos profissionais. Saímos daqui com a consciência completamente tranquila em relação àquilo que fizemos. Tentámos, do ponto de vista desportivo, sendo um dos grandes objetivos, criar uma equipa que jogasse com qualidade, que jogasse um futebol atrativo. tentámos ao mesmo tempo criar, dentro daquilo que eram as nossas possibilidades, criar uma estrutura o mais profissional possível e que pudesse oferecer aos jogadores das melhores condições para eles competirem nas melhores condições. Creio que é isso que a Federação deverá fazer agora, quando analisar tudo aquilo que foi feito durante estes quatro anos, tudo aquilo que nós pudemos oferecer. Se entenderem que algo de bom fizemos e algo de bom ficou, continuar. Se não mudar, eles próprios analisarem aquilo que fizeram, analisarem aquilo que podem melhorar, que eu acho que sempre se pode melhorar e acho que na Federação há várias coisas que se podem melhorar. Os jogadores merecem que a Federação faça um esforço para que eles possam continuar a ter boas condições para poder competir ao mais alto nível, porque os resultados não dependem só daquilo que se faz dentro do campo, dependem muito também daquilo que se faz fora do campo e eu creio que aí a Federação pode e deve dar mais um passo em frente. Eu acho interessante, então vamos ver isso aqui primeiro. Eu vou... Eu acho que o primeiro jornalista jurídico de estudante ou de outrosíticos eu acredito que é muito interessante para que as pessoas Eu acho que realmente não tem esse tipo de descanso. É que eu acho que a Federação já vai ter mais um tempo para fazer o tipo de descanso. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.